Pai, você viu quem tá treinando ali? Eu. Sabe não? Ainda não. Pai, tu tem que escolher... 30. Calma, são duas moéres, pai. Deixa eu. Ó. Cadê? Um meminho é tua tua, pai. Calma. Papo. Vamos desenrolar o papo. Vai lá, vai lá. Vai na frente, ó. Vai na frente de tu. Eu acho que na pinta, já de banho. Faz o... Faz o... Faz o que faz um, faz um. Elas gostam de mais shapeada. Nossa. Eu não consigo essa porra não, você é doida. Boa noite, né? Pai. É mãe e filha, pai. É não. É mãe e filha. Mãe e filha, pai. Duas gatinhas. E agora? E aí? E aí? A mãe é enfermeira. Vamos lá, você vai desenrolar pra nós. Aí tem meia 250, mas fingindo plenitude, né? Fingindo plenitude. Tava bebendo lá em cima, pai? Não, tá sua, não. Boa noite. Boa noite. Bora treinar? Eu tô vendo, é isso? Sai sem repressão, não? Hum. E aí, Toguro, qual a resta que é a situação aí hoje? Caralho. Bora, eu te ajudo treinar. Ixi, mano. Tá combinando ali com o Toguro, ele dá a gente... Me dá a volta, sabe? Pela cidade. Chamar vocês pra sair conosco. Bora, Toguro. E aí, Toguro? Sai comigo, hein? Sai pra... Pai, tu vai na... É o que, mano? É o que? E vocês estão cochichando aí, hein? Não, é que... Entendeu, Dudu? Posso falar? Pra tu? Sim, posso falar. Posso falar? Pode. Diga, porra. Posso falar? Pode, porra. Diga, porra. Você chamou quem pra sair, pô? Chamei a doida pra sair. Pô, rapaz, mas sabe que ela é magra, pô. Ixi, né? Você tá feio, né? Você sabia disso. Eita, fiquei na hora na emoção, não calma, né? Não calma nem pensa, né, rapaz? Não tenho esquecido esse detalhe. O seguinte... É... Eu vou fazer uma proposta... Pera aí, deixa eu falar com ele, rapidão. Pera aí. Chega aí, não. Chega aí, chega aí. Chega aí, que nem moça. E aí, pai? Chamei a mãe, pô. Ah, porra, rapaz. Amanhã... Eu falei, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ela veio de onde? Veio. Que tal, pô? Mas aí tu joga a magrinha, pô. Não, não. Não acha, não, pô. Pô, eu tenho que explicar mil vezes pro cara, pô. Agora, né? Fazer uma feta. Não, olha pra... É preto com branco, é, listado, né? É listado, né? Não, arrepende, né? Eu... É porque eu tava na hora do... Do vai e vem, na hora da emoção, eu agi pelo impulso. Mas, realmente, eu gosto de... Mulheres mais... Mais, entendeu? Tu é grande, né? A genética dela é embaçada, pô. A genética. De quatro é oito. Eita, meu irmão. É o quê? De quatro é oito. Vai matar o menino, pô. De quatro é oito. Você vai matar o menino. Meu Deus, essa aí eu nunca ouvi na vida. Até eu tremi aqui, pô. Você vai matar o menino? A gente pode tentar. Pode tentar, hein? Queria, irmãozinho? Não aguenta. Você vai matar o menino. Pai, o que que o tamanho tá... Ela vai matar o menino. Deixa eu ver se a mão... Deixa eu tentar. Olha, tu guarda, tu guarda ali, desimbalando. A unha dela. Tu guarda bem com os dedos, porque ele gosta de fita dela. Porque parece que ela abre os dedos. Que fita, o quê, pô. Você falou a proposta? Fala a proposta aí, pô. É, não fala a proposta. A gente pode sair aí, pá. Rapou o suvaco, pô? Ah, leis, né? Um leis e... Sério mesmo? É o seguinte, pá. Eu tô sabendo aí do que tá acontecendo. Ela comentou comigo, pá. Comentou de quê? Posso falar? Pode. Eu vou em casa, não tô com ter outra conversa. Fala, meu Deus. A minha não vai ver da miséria com caridade, cheio. Eita, você viu? Ela disse, tá com mais quatro e oito, você viu? Fiquei doidinha. Por que tu não só atora pra ela, pá? Não, não está atora não, porque... Eu vou fazer o seguinte, tá... Eu tava, sabe, ela tava com essa imoralidade, né? Lá na cozinha. Diz, não tá de falar essas coisas que eu tô sem cueca. Ela pegou no meu pênis. Eixa, ela só é mágoa, mas tá rola grande. Vem, escuta. Chama ela, chama ela. Agora vai lá e diz... Vem cá, meu irmão. Vem cá, meu Deus. Vem, pera aí. Vem, 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 vem. Vai, vai. Enquanto eu vou chamar a mãe, tu desenrola a filha. Fala, tu vai chamar a filha pra... Vai chamar a mamãe dela pra conversar, pra ajeitar pra mim. Hoje eu vou ficar aguentando. Fechou, tu vai chamar. É o seguinte... É sério mesmo que o cremosinho mostrou pra tu? Mostrou. É pequeno? Ó. É não, ele é muito magro. Não, é grande. É grande. Vem quase aqui. É não, pô. É grande. Mentira. Mais de 20 centímetros. Galera, é o seguinte, mano. O cremosinho, ó. Vira e mexe, ele sai pelado aí entre nós, né? E ele... É o troféu dele, isso? É. É um troféu, é grande. Ele quis se mostrar pra um... Eu vi. Ele saiu sem cueca. Ele falou pra mim que tava sem cueca. Eu falei que não acreditava. Só se ele mostrasse. Ele mostrou. Meu Deus, vai moralidade, pai, pra enfermeira. Faz o seguinte. O cremosinho gostou de tu. Bora. Só que eu gostei da tua filha. Bora. Você acha que ela quer? Quatro é par. E aí? Bora. Vamos lá ver? Vamos. Deixa eu ver. E aí, cremoso. Chega aí, pai. Tá desenrolando aqui, Badu, né, Boi? Tá achando em caro aí, não, né? Que ela é do burro. Não, tá achando em caro não. Tava avançando aqui, ela se for atingirar pra ele aqui, né? E aí? Como é? E aí? Tu agilizou meu corpo, eu agilizei o seu aqui, já. Eita, dá uma liso muito não com o vídeo. Eu tô sensível. É... Pincel, 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 era... Quais anos você tem? Quarenta e cinco. Mentira. Só vendo a digi. Mentirosa? Se ela tiver um defeito aqui na alma, vê tudo. Se ela tiver um defeito aqui na alma? Não, não tô vendo, não. Ô, meu. Esse chaveca ganhou a mulher, pai. Eu vou te mostrar hoje que não tem nenhum defeito. Certo? Não. Aí você vai matar o menino, pai. Não tem nenhum defeito. Bota dez quilos em cada lado que eu levanto agora, que a força vem aqui agora. Não faz força agora não, que depois você vai levantar eu. Espera aí, vamos, né? Você vai matar esse menino do coração hoje, pai. Ó, me temi, ó. Se preocupa não, que eu reanimo. É, porque ela já é enfermeira, mano. É, coisa que já faz na respiração boca a boca, pai. E sabe o que eu reparei nela, pai? Cabelo cem por cento natural, pai. Cabe cem por cento natural, pai. Cem por cento natural, pode puxar, não tem problema. Ótimo. Mas aí, cabelozinho, eu desenrolei pra tu, pai. O que que cê falou, Brau? Eu falei... Hum, o que que cê falou? Eu falei, o Toguro tá afim de me conhecer melhor, entendeu? Com essa vergonhia, com esse tipo de ideias toda, pai. Não, não é, porque eu tô envergonhada, porque eu tô perto dela, né? Da mãe da menina, não posso falar com outras palavras mais rígidas, né? Aí eu falei, o Toguro tá afim de me conhecer melhor e tal, entendeu? É a única filha? Sim. Sai pra jantar. E cês saem junto, direto? Sim. Aí eu pedi pra ela ter um pouco de cautela, se rolar o pré-eliminar, né? Por quê? Eu disse que o Toguro tem um pouquinho da fimose, que as recensas inflamam, entendeu? Aí ele tá, pra ela não machucar muito, entendeu? Você tá gostosinho devagar, entendeu? Deixa eu deixar ela ver, ela tá ativa, né? Tá ativa, a carinha dela. Eita, Jesus Cristo. É o verdadeiro sentido do tanto faz, né? Tanto faz. Fica as duas ali, dá pra ficar de um lado? Caraca, é que toque. Vamos reanimar, Duda? Vamos reanimar, Duda? Reanima ali, que eu reanimo aqui. Meu Deus. Reanima, vamos reanimar ele. Vamos reanimar. Cremozinho, eu falo pra tu, pai. Vamos, Cremozinho, que a gente reanima com todo carinho. Vamos lá, com todo carinho, hein? Com todo carinho. Vocês vão mostrar esse menino, cremoso. É, esse teu bodilha. A sua vida mudou, não mudou, pai? Total. Reanima ele. Mudou, não era boa, mas hoje eu não sei mais pai, não. Eu tô no inferno. Vamos reanimar. Ó o bocadinho. Vamos, vamos parar de enrolar e vamos logo. Vamos jantar, bora. Você já tá bom, já. Eu tenho que tomar a glicose. Eu dou a glicose pra você. Tem que tomar a glicose, né? Diretamente na fonte. Diretamente na fonte. Rapaziada, deixa nos comentários aí uma polêmica. Mãe ou filha? Filha ou mãe, as duas são parceiras. Você que não acompanha a enfermeira cuidou da minha mãe num momento muito difícil aí. E, porra, tá junto com a gente aí. E a gente boa pra caramba, velho. Pega a visão, o que vai dar nisso aí?